E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUZ, hoje pra mais um vídeo. Hoje é outro vídeo de regras desse cara aqui, o Silk da Devir, é um jogo que já tem review nosso aqui no canal, o meu que eu fiz. E hoje é aquele vídeo em que a gente vai entrar no detalhe da regra, como é que se joga o jogo mesmo, assim, né? No outro vídeo ele é uma visão muito geral. Então esse aqui, tu comprou o jogo, quer comprar o jogo, quer saber como é que eu jogo ele, como é que é a regra, esse é o vídeo. Um jogo de linha família, com bastante interação, tu pode sacanhar o amiguinho, tirar a bichinha da seda do tabuleiro, mandar pra toca do predador, mexendo o predador também. Então é um jogo com bastante interação na mesa, tem que ver se o grupo gosta disso. E também as ações por dados, tu rola dois dados e cada face vai te dar direito a uma ação. E ainda o legal é que tu pode trocar essa face dos dados, trocando por pontos de vitória, que são os pontos de seda. Então vamos lá, vamos conhecer como é que funciona o Silk. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal, então vamos aqui para as regras do Silk, né? Mais um jogo da devida aí. É um jogo, assim, família, mas eu acho que ele tem um pouquinho de maldade também, ele tem bastante interação, de tu poder sacanear o amiguinho. Achei bem diferente ele, assim, né? Apesar de ser da linha família, achei que ele tem um pouquinho mais de regra também, achei. E funciona muito bem aí com vários grupos, né? Na verdade. Muito bem, pessoal, o setup do jogo. Já deixei ele meio pronto aqui para dois jogadores. Muda algumas coisas para quando tu tem mais jogadores, quando tu tem três ou quatro, mas eu vou explicar. Primeira coisa é como é que a gente monta aqui o tabuleiro das peças. Tu vai pegar essa pecinha aqui, a minha acabou ficando aqui, que é o Okami, né? Esse bichinho aqui que é o predador dos bichos da seda, nós somos criadores de bichos da seda nesse jogo. Tu vai separar essa ficha e tu vai pegar a quantidade das outras de acordo com os jogadores. Dois jogadores tu pega 19 das outras, três jogadores 24 e quatro jogadores 29. Vai embaralhar e vai formar, né? Para dois jogadores aqui é um retângulo 3x4. Aí para quatro jogadores é um 5x5. E aí para quatro jogadores é um 6x5, né? Então tu vai distribuir isso e deixando espaço, porque entre essas fichas tu vai poder botar viveiros e também cercas. Aí tu vai embaralhar elas, vai aparecer a fichinha do Okami, tu coloca o Okami aqui. Existem três tipos de terreno, que é esse aqui que é o seco, né? O pasto seco, o pasto normal e esse que não tem pedras aqui é o pasto abundante. São os três tipos de terreno que tem. Também vai separar as cercas de acordo com a quantidade de jogadores. Na verdade é 10 para 2, 15 para 13 e 20 cercas para quatro jogadores, tá? Também vai colocar aqui o tabuleiro de pontuação. Os jogadores começam com cinco pontos de seda, que é a pontuação. E também aqui o tabuleiro de ações. E também nós temos esses aqui, né? Que são as melhorias, que são umas pontuações que a gente vai disputar durante o jogo, tá? Então são sempre essas quatro aqui que tu vai deixar aberta. Cada jogador vai receber o seu criador, o seu cachorrinho, que na verdade ele é chamado aqui de mastim, que é esse meeplezinho aqui. Quatro viveiros e 15 bichinhos da seda. Eu deixei sete separados porque a gente já usa eles aqui na preparação, os bichos da seda. Bom, pessoal, aí a gente já vai poder começar a fase 1 do jogo. Nessa fase 1 do jogo, os jogadores vão colocar o seu criador, o seu mastim, um viveiro e sete bichinhos da seda em jogo. Então os dois jogadores aqui no caso vão colocar isso, né? Esses itens aqui. Então na fase 1, como é que vai funcionar a fase 1 disso? Os jogadores vão rolar os dados, aquele que tiver maior ponto, vence e começa. Na fase 1 nós vamos distribuir os bichos da seda. Então vamos dizer que o roxo é o primeiro, ele vai pegar dois bichos da seda dele e vai colocar em pastos secos. Como é que ele pode botar? Ele pode botar os dois no mesmo pasto seco, né? Aqui vamos dizer que eles vão colocar aqui pra ficar longe do ocame ali. Ou ele pode colocar separados. Feito isso, o outro jogador vai fazer a mesma coisa, vai pegar dois e vai colocar onde quiser. Pode ter bichos da seda de várias cores no mesmo pasto, só que o limite são três bichos da seda por pasto. No momento tem três, não pode mais colocar. E os jogadores vão se alternando até que eles tenham colocado todos os seus bichos da seda aqui no tabuleiro. Então esse jogador aqui vai colocar mais dois aqui, esse jogador também poderia colocar mais dois aqui. E por último o jogador roxo poderia colocar um e o amarelo também coloca um. Se acontecer de acabar os pastos secos, porque isso aqui é sorteado, pode vir mais ou menos, aí os jogadores podem colocar nos pastos normais, mas primeiro tem que esgotar a quantidade nos pastos secos. Que não foi o que aconteceu aqui, né? Porque nós estamos em dois jogadores. Bom pessoal, a fase dois, os jogadores vão poder colocar uma das três peças aqui, viver o mastinho e o criador na maneira que ele quiser, só que começa pelo último jogador, ou seja, aquele último que colocou aqui um bicho da seda vai colocar. E aí tem algumas regras. Primeiro, o criador tem que ser colocado adjacente a uma peça que tenha o quê? Pelo menos um bicho da seda da cor, então aqui poderia. E o adjacente, pessoal, é na perpendicular, ele não poderia botar aqui, porque nessas peças não tem, ele poderia colocar, por exemplo, aqui ele. Um detalhe, uma ficha que tem um criador, um mastinho ou a cub, não pode receber mais nenhuma outra ficha. Então o jogador, se ele quiser botar um mastinho, ele não pode colocar em qualquer lugar que seja adjacente aqui. Então ele tem que escolher outro lugar para colocar o mastinho dele. E o mastinho segue a mesma regra do criador, ele tem que ser colocado em uma peça adjacente onde tenha um bicho da seda da mesma cor. Então ele poderia botar aqui, poderia botar aqui, não poderia botar aqui e assim por diante. Então os jogadores vão se alternando, tu pode botar a ordem que tu quiser. O viveiro também tem que estar adjacente a uma ficha que tenha pelo menos ali um bicho da seda da mesma cor. E eles vão colocar nas intersecções, eles vão ser colocados nesses espaços aqui. Então o roxo não poderia botar aqui, porque não tem nenhum. Mas eles podem ser colocados também nas áreas laterais aqui, nessas duas fichas, aqui tem um roxo, ele poderia colocar. E outra coisa importante é que tem que estar no mínimo a dois de distância. Não dá para colocar um viveiro aqui colado. Dois de distância é arestas. Um, dois de distância, aqui poderia colocar também. Então os jogadores vão se alternando assim, colocando seus criadores, batistins e viveiros, né? Seguindo essas regras aí. Pessoal, e como é que funciona o jogo? Os jogadores vão se alternando em turnos, né? Até dar o start no jogo que eu vou ficar mais para frente. Mas no turno a primeira coisa, tu coloca um bicho da seda. Que é a mesma coisa de uma das ações possíveis que eu já vou explicar. Então a primeira coisa que tu faz é colocar um bicho da seda. Se tu tiver na tua reserva, tu tem que colocar um bicho da seda em jogo. Depois tu vai rolar os dois dados, né? E vai o que acontecer? Esses dados vão te dar direito a ações. Então a ação dois e a ação seis, nesse caso aqui. Um detalhe, tu pode gastar pontos de seda para mudar o valor dos dados. Para cada ponto de seda que tu virar, o dado modifica um. E o dado é cíclico. Então, por exemplo, se for o roxo, ele pode gastar um para transformar esse seis aqui em um um, se ele quiser. Por exemplo. Então, tu pode usar aí os pontos de seda para modificar o valor do dado. Para cada ponto, tu modifica o dado em um valor. Cada dado que tu quiser modificar, né? E aí tu vai realizar essas ações. Colocando os dados aqui nos locais. Fez isso, tu passa os dados para o outro jogador. E ele vai realizar as ações. Esse espaço aqui é a toca do Okami. Que quando ele capturar bichinhos da seda aqui dos jogadores, eles vão ficar por aqui. E no final do jogo, os jogadores perdem pontos por esses bichinhos que ainda estiverem aqui, que ele não tiver resgatado da toca do Okami. Então eles vão sendo colocados nessa região aqui. Pessoal, as melhorias, eu vou explicar depois. Mas elas são pontuações que no momento que um de nós, um dos jogadores, completa ela, ele vira a ficha para dizer que ela já foi completa e marca os pontos. Nós temos duas que dão cinco pontos e duas que dão dez pontos. Pessoal, algumas coisas gerais antes de a gente chegar nas ações, que são os movimentos, tá? Eles têm algumas coisas. Então, Okami, criadores e mastins, eles têm que estar sempre sozinhos. Eles nunca podem estar ocupando o mesmo espaço, tá? E quando é bicho da seda, tem no máximo três em cada local. Isso tem que ficar bem claro, tá? Então, todo mundo tem que ficar sozinho. O mastinho, o criador e o Okami. E os bichos da seda são, no máximo, treze. Tu não pode ter, por exemplo, bicho da seda com mastinhos. Ficou meio claro, né? Que eles têm que ficar sozinhos, né? As cercas, tá? E os, no caso, os viveiros, obviamente, eles não ocupam, né? Porque eles são colocados fora aqui, né? Das fichas. Eles não ficam em cima das fichas, eles não ocupam as fichas. O movimento é sempre na perpendicular, nunca na diagonal. E tu sempre vai se movimentar uma peça, na perpendicular. Então, tu vai te movimentando um por um a cada vez, né? Então, tu vai te movimentar eles aqui, um por um, na perpendicular, de cada vez. E as cercas bloqueiam o movimento de todo mundo, exceto do criador. O criador pode pular a cerca, os outros aqui não conseguem. Então, esses bichos da seda já não conseguem nem ir pra cá, nem pra cá. Mas o criador pode pular, o mastim também não pula. E uma última coisa que pode acontecer é o seguinte. O mastim, o okami e o criador, eles podem dar um salto de um lado pro outro. É como se fosse continuar. Então, esse mastim, se eu vier pra cá, ele vai aparecer aqui. Ele vai pro lado oposto. Por exemplo, se esse criador tá aqui e eu vier pra cá, ele aparece aqui desse lado. Então, ele sempre vai pro lado oposto, né? Do movimento. Muito bem, mas o que que acontece se eu tiver aqui uma ficha, vamos dizer, um criador e eu quero empurrar, eu quero me mexer num lugar onde já tem uma outra ficha. Aí acontece o empurrão que existe algumas regras. Por exemplo, os bichos da seda não empurram ninguém. Os bichos da seda não podem empurrar ninguém. O criador aqui, ele pode empurrar mastim e bicho da seda. Então, ele poderia ir pra cá ou pra cá e ele poderia empurrar. Uma coisa, os bichos da seda, eles não fazem aquele movimento, né? De sair de um lado e chegar no outro. Então, se eles saem da jogada aqui, eles voltam pra reserva, tá? Do jogador. Então, desculpa, voltando aqui. O criador, ele empurra mastim e bicho da seda, mas ele não pode entrar onde tá o okami. Já o mastim, ele consegue empurrar ou os bichos da seda ou okami. Ele não pode entrar onde tem outro mastim ou outro criador. E eu acho que eu não sei se eu falei, mas o criador também não pode empurrar outro criador, né? Ele só pode empurrar mastims e bichos da seda. Já o okami, pessoal, ele empurra, ele afugenta o criador. Ele vai empurrar o criador. E também, quando ele entra nas peças onde tem bichos da seda, eles vão pra toca aqui e vão ser servidos de alimento da besta mais tarde, se não forem depois coletados pelos seus criadores. Bom, pessoal, e quando um jogador empurra, ele decide pra onde é que ele vai empurrar o outro. E aí isso pode gerar uma reação em cadeia. Por exemplo, ele mexeu esse cara e esse cara aqui eu quero mandar pra cá, esse mastim então vai vir pra cá, sempre respeitando as regras. Lembrem bem disso. Então tu pode fazer uma reação em cadeia aqui, né? Ou esse criador, não sei, o criador poderia ter vindo, ou depois ele vem pra cá, né? Aí o criador vem pra cá e aí tu pode empurrar os bichos da seda, por exemplo, pra cá. Então tem que cuidar dessa questão aí do movimento do empurrar. Bom, pessoal, e aí a gente vai pra fase de ações. Antes de rolar, o jogador rola os dados, né? Mas antes de ele fazer a ação dos dados, ele pode fazer a ação de criar bicho da seda. Então olha só, aqui ele vai fazer a ação, depois ele poderia fazer de novo ela, ou ele pode modificar esse valor. Como é que é a ação de criar bicho da seda? Se ele tiver bichinho da seda ainda no estoque dele, ele vai botar o bicho da seda. Ou numa peça que já tenha bicho da seda, inclusive essa peça pode estar do lado árido aqui, que eu vou explicar depois. Ou que seja adjacente a um viveiro dele. Então ele poderia botar, por exemplo, aqui, ou ele poderia botar aqui, né? Onde já tem um bicho da seda de qualquer cor, ou tem um viveiro da cor dele adjacente. Essa é a ação, então, de colocar aqui o bi. Ele vai fazer essa e depois vai fazer a ação dos dados. Se ele tiver o dado 1, ele também pode fazer essa ação. Um detalhe, se tu for fazer a ação e tu não tiver mais sua reserva, tu pode resgatar um bichinho da seda aqui da toca do Okami. Só que ele não vai pro tabuleiro, ele vai pra reserva do jogador. Lembrando, se a reserva estiver vazia, ele pode fazer isso. Se tu não tiver nem na toca aqui e tu tiver um dado 1, tu vai ser obrigado a trocar o valor desse dado pra fazer uma outra ação, tá? Então tu vai ter que, tu é obrigado a fazer a ação. Então tu deve fazer a ação dos dados, mesmo que tenha que gastar pontos de ação de seda pra isso. Então tu teria que modificar. Isso vai acontecer quando tiver vazio aqui, vazio aqui. Então tu vai ter que modificar o dado. Mas lembra, essa ação tu sempre faz no início do teu turno e depois tu faz e tu tira o 1 no dado também. Depois, pessoal, o número 2 aqui é mover o criador ou o mastim. Então tu vai poder mover ele usando aquelas regras de empurrão. Então, uma coisa, sempre que tu empurra bichos da seda, tu pode empurrar eles, vão tirar esse cara daqui, todos juntos ou separados. Tu poderia fazer uma coisa aqui, tu pode distribuir eles, né? Se tu tiver numa peça mais central, tu pode botar um pra cada lado, se for possível, né? Então lembra tudo aquilo. Eu não vou repetir as regras de empurrão ali, né? Mas tu tem que cuidar assim. E sempre que tu empurra um bicho da seda pra fora, eles ficam perdidos e voltam pra reserva ali do jogador que é dono dele. Então repara que aqui ele poderia ter tirado os 3 bichos da seda desse jogador do jogo, né? E do jogo não, e voltado pra reserva. Do jogo não, do mapa. E lembra, se tu empurrar pro Okami, eles vão pra toquinha do Okami também. Pessoal, a ação 3 aqui é construir cerca, tá? Cadê o 3? Tá aqui. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai pegar e vai botar uma cerca. Onde? Adjacente ao viver o teu. Ou continuando já uma cerca que já seja tua, né? E aí pode acontecer de a gente criar uma área cercada, né? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Quando fechar aqui, ó, o jogador fechou isso aqui e ele fechou essa área. Opa, faltou um aqui pra fechar a área. Fechou essa área. A área tem que ter dois ou mais espaços cercados. E aí os jogadores vão ganhar ponto. Como é que funciona essa pontuação? Ele vai ganhar um ponto, pessoal, pra cada cerca que faz parte desse local, né? Então aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bastante ponto. Ele ganharia oito pontos, tá? Se tiver mais de dois viveiros diferentes, aí ele vai ganhar a pontuação de acordo com a menor cerca daquele espaço. Então se tivesse mais um viveiro, tu ia pegar a menor aqui e ia contar quantos pontos tu faria, certo? E no final do jogo também, esse cercado vai valer pontos. E aí funciona da seguinte maneira. Ele tem que dominar aquele viveiro. Então tu pode, né? A gente vai ter a ação de colocar viveiro. Ele poderia colocar mais um viveiro aqui. Repara que nesse cercado tá dois a um pro roxo. Então esse cercado aqui é do roxo. E essa pontuação é o seguinte. Tu vai ver quantas fichas tem aqui. Uma, duas, três. E vai multiplicar pela quantidade de viveiros. Três vezes dois, seis pontos ao final do jogo. Isso aqui daria pro jogador. Muito bem, pessoal. A gente vai pra quarta ação aqui, que é construir um viveiro. O que é o viveiro? O viveiro é quando tu vai pegar esses teus viveiros e vai colocar. Onde aí tu pode colocar num espaço adjacente a uma peça onde esteja o teu criador. Então aqui, o criador roxo tá aqui. Ele poderia colocar aqui. E sempre respeitando pelo menos dois de distância. Ele não poderia colocar aqui porque estaria a um de distância. Quando tu já tiver construído os teus quatro viveiros, tu vai poder fazer essa outra ação aqui com o número quatro. Que é o quê? Que é, tu vai poder regenerar uma ficha de pasto que já esteja árido. Mas ela tem que estar vazia. Então o que é isso? Tu simplesmente vira a ficha pra ela voltar. Inclusive pode ser um seco, né? Vamos dizer que esse passo aqui tava assim. Tu quer regenerar ele. Tu vira ele. Mas ele tem que estar vazio. Lembrando isso. E aí, pessoal. Nós vamos pra ação cinco aqui. Que, na verdade, é o pastar. Que é onde a gente vai ganhar bastante ponto durante o jogo. Como é que funciona o pastar? O jogador vai fazer o seguinte. Ele vai escolher uma ficha que ele tenha pelo menos um bicho da seda. Então vamos dizer que o roxo escolheu essa daqui. Pode ser essa daqui pra dar o exemplo. Ou vamos nessa aqui dar três. Ele vai mexer e vai virar a ficha. A quantidade de pontos que ele ganha era a quantidade de bichos na seda vezes a ficha que ele tem. Bom, aquele ali era um seco, né? Então era esse aqui. Então esse aqui dava o quê? Dava um ponto por bicho da seda. Então ele ia dar três pontos. Essa aqui dá dois por cada bicho da seda. Então se ele pastasse aqui depois ele ganharia seis pontos nessa ação. E fazendo isso aqui numa abundante, ele ganharia nove pontos. Se tiver aí, tu pode empurrar depois dos teus bichos da seda. Tu não precisa empurrar todos juntos como eu estou fazendo. Inclusive pode ter bichos da seda adversários. E aí tu escolhe... Opa, isso aqui não é bicho da seda. Pode ter bicho da seda adversário. Tu escolhe pra onde é que tu vai empurrar eles. Se juntos ou separados. Mas o jogador que foi empurrado não ganha pontos. E lembrando, tu pode tirar do tabuleiro da área de jogo. Ou tu pode também empurrar pro Okami ali, né? Pra ele vir aqui pra toca. Ou pra voar. E quando tu bota aqui pra ir pra reserva do jogador. E por último, pessoal, a ação do Okami. Que é quando tu tem o número seis. Tu vai poder mexer o Okami. Se ele entrar onde tem bicho da seda, esses bichinhos vão direto, né? Ele só mexe um. Então vamos dizer que ele estava aqui e foi pra cá. Então os bichinhos vão pra toca dele, né? Ele não pode entrar onde está a mastinha. Ele empurra o criador. E lembra que ele pode fazer esse movimento aqui de ir pro outro lado, né? Fazendo a ação contínua aqui, passando pro outro lado. Então os jogadores vão se revezando aí. Fazendo suas ações, seus dois dados. Passa o dado pro jogador. E vai indo até dar o final de jogo. Que pode acontecer de algumas maneiras. Como é que se dá o final do jogo, pessoal? Existe uma pontuação. Então em dois jogadores chegar em 30, alguém chegar em 30, acaba o jogo. Em três jogadores, 40. Em quatro jogadores, 50 pontos. Se passar dos 50, vira fichinha aqui pra marcar mais 50. Então tem esses lembretes aqui. Outra maneira é quando alguém construir a última cerca, né? Ou, também a terceira maneira, depois de uma ação pastar, né? O jogador pastou aqui. E aí todas as fichas estiverem áridas. Se acontecer isso, o jogo também acaba. Aí quando é que acontece? Todo mundo, exceto aquele jogador que deu o start de um jogo, joga mais uma vez. E a gente vai pra pontuação final. O que vale ponto na pontuação final? As áreas cercadas, que eu expliquei ali como é que faz a pontuação que tu multiplica. E também, né? E se der empate, ninguém ganha, né? Se tiver empatado aqui, se o amarelo tivesse mais um aqui, tá dois a dois. Ninguém ganha essa pontuação aqui. Também a gente vai fazer a última pastagem. Tu vai olhar os bichos acesas que ainda estão e vai marcando os pontos. Por exemplo, o roxo aqui ganha três. Aqui ele ganha um. O amarelo aqui ganha dois. E assim por diante. Tu vai fazendo a última ação de pastagem pra contar. E por último, aqui. E a gente vai perder pontos aqui conforme a quantidade de bichinhos acesas que a gente tem na toca do Okami. Que é, perde um ponto pra cada bichinho que ele tiver aqui. E aí, o vencedor é aquele que tiver o maior número de pontos de seda ali. É o vencedor. Então tá aí, pessoal. O Silk, jogo da Devir. Já tá há um bom tempo. Ele é um jogo aí com bastante movimentação. Tu vê que tu tem bastante ações. Mas ele é muito rápido. Porque tu rola os dados aí e sai jogando. Ah, uma coisa que eu tava esquecendo de falar na pontuação é essas fichas aqui, né? Antes de ir. Ainda bem que eu lembrei. Senão eu já não ia explicar essas regras. Essa daqui, pessoal. É o primeiro jogador a esvaziar sua reserva. O primeiro jogador que durante o jogo vai esvaziar sua reserva vai virar isso aqui. E vai ganhar o quê? Dez pontos. E vai andar esses dez pontos aqui na trilha. Essa daqui também, pessoal. Também vale dez pontos. É o primeiro jogador que fizer uma área cercada com pelo menos três espaços. Se cercou uma área com pelo menos três espaços, vira aqui. Ninguém mais ganha essa pontuação. Dez pontos. Essa daqui, pessoal. É o jogador que construiu um cercado com pelo menos cinco espaços. Não precisa estar completo. Ou seja, aqui não tem uma. Teria que ter cinco cerquinhas conectadas começando em um viveiro. Mas não precisa estar completa ainda. Ganha cinco pontos. E essa daqui é a dos viveiros. O primeiro jogador a construir os seus quatro viveiros. Ganha cinco pontos. Vira isso aqui. E aí sim, isso aí também é uma pontuação que vai durante o jogo. Eu já estava esquecendo de falar. Agora sim, pessoal. Essas são as regras do Silk. Espero que tenham gostado. E vamos ver aí, né? É um jogo assim, família. Que tem assim, um conflito de área ali. Dá pra dar um empurrão. Dá pra dar umas tretinhas nele. Achei bem estratégico ele, né? Ele aparece. Eu achei até o primeiro momento. Eu não achei o manual muito fácil de entender. Achei até que o jogo era bem mais complexo do que ele é. Por causa do manual. Achei o manual não muito bom. Mas depois jogando, assim, vendo como é que ele funciona, ele é um jogo simples. Não tem muito isso pra ele. Só tem que cuidar a parte do empurrão ali, talvez, né? Lembrar quem é que pode empurrar quem. Mas é bem intuitivo, né? O criador pode empurrar o Mastin e os bichinhos. O Mastin pode empurrar os bichinhos e o Okami. O Okami empurra o criador, mas não empurra os Mastin e come os bichos da seda. Então, eu achei no início que esse empurrar podia ser um pouquinho complexo, mas também ele fica bem intuitivo durante o jogo. Mas, realmente, acho que isso foi mais por causa do manual, que o manual se ficou se repetindo algumas vezes e acabou complicando mais. Espero que tenham gostado, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. E aí E aí E aí Tchau, tchau.